Ufa! Chegamos até aqui, não é mesmo? Meu Deus do céu, como é que pode? Meu Deus, eu tô muito feliz Chegou, chegou o grande dia É hoje! Godzilla 2019 está chegando no Roblox Está chegando em Cajuniverso, hoje mesmo E esse vídeo aqui é só o primeiro vídeo do dia Só pra dar aquela introduçãozinha Mais tarde, às 7 horas, quando atualizar, certo? Vai ter outro vídeo pra vocês Na hora que atualizar, vai ter vídeo no canal pra avisar vocês, beleza? Então não perca o outro vídeo do dia Mas assiste esse aqui até o final Que essa daqui é a despedida oficial do Godzilla 2019 Eu confesso que eu tô muito feliz E eu preparei esse vídeo aqui com muito amor e carinho pra vocês E eu agradeço ao Makita que fez esse roteiro ótimo Muito obrigado ao Makita e ao Pedro também que editou Por que eu tô agradecendo? Porque esse vídeo aqui vai ser top, cara Eu tô aqui pra falar muita informação pra vocês E eu tô muito feliz Mas antes disso, se você é um ferinha Deixa logo seu joinha E compartilha o vídeo com todos os seus amigos Pra eles verem como foi a trajetória do Godzilla 2019 Desde o primeiro anúncio até hoje em dia Se o modelo do Godzilla 2019 não fosse atualizado Ele demoraria mais tempo pra lançar Por causa dos erros que o modelo estava tendo Atualizar o modelo foi uma ótima opção Porque ele estava precisando, segundo o Zahar E que, segundo o Zahar Eles têm muito mais qualidade agora do que na época de 2014 ou 2021 Significa que, basicamente, atualizar o modelo ajuda eles a terem melhor desenvolvimento Na hora de criar o modelo E também, basicamente, eles têm muito mais qualidade hoje em dia Pra trazer pros modelos O sistema de XP do Godzilla 2019 vai ser semelhante ao do Mechagodzilla Mas muito reduzido Em vez disso, em vez de 10% de XP necessário para o MZ No caso, Monster Zero Não, Mechagodzilla, acho que eu falei errado Em vez de 10% de XP necessário pra upar o Monster Zero O Godzilla 2019 vai precisar apenas de 2 ou 3 vezes mais Os levels serão resultados para o level 50 Se você estiver acima desse level Então, todo mundo vai ficar level 50 No caso, eu tô O Godzilla 2019 terá aproximadamente a mesma potência que ele tem no jogo Só que, é, level baixo No caso, ele vai ter a mesma potência Mas vai ser mais forte ainda no level máximo, beleza? Essas informações eu já dei elas em outros vídeos Mas eu tô dando elas de novo Pra todo mundo recapitular tudo que aconteceu até agora Verrete tem planos diferentes para o Termo Godzilla e Frostbite Remodel Então, o sistema de XP pode não ser o mesmo que o Godzilla 2019 dos dois Beleza? Não sabemos se Frostbite ou o Termo Godzilla vai sair junto com o Godzilla 2019 Remodel Provavelmente não, ok? Achamos, acreditamos que sim Mas provavelmente não Porque não anunciaram nada sobre Ou pode ser que ele esteja fazendo só uma surpresa mesmo Tudo que foi passado pra vocês Essas informações aí que eu passei agora, certo? É, tem print dos, dos, das pessoas de verdade Mandando essas mensagens em inglês, tá? Dos desenvolvedores Então, tudo que eu tô falando é com base em desenvolvedores E hoje, dia 26 A maior notícia de todos, eu acho Às 7 horas da noite vai estrear aí o Godzilla 2019 em Kaju Universe Estamos aguardando loucamente Mas vamos pras imagens O que temos aqui de fotos do Godzilla 2019? Olha só Vou começar lá do início de todas as fotos possíveis do Godzilla 2019 Temos essa foto aí que foi a primeira que foi revelada, ok? Essa fotinha aí muito da hora do Godzilla 2019 aí Com uma pele mais escura, ok? Um modelo mais antiguinho E depois a gente tem também essa escrito Termo Remodel Que é outra foto aí bem antiga E depois aí na época que saiu o Mothra e o Rodan Temos essa outra foto E meu, é sensacional, adoro essa foto E foi quando confirmou o Godzilla 2019 Remodel E ficou todo mundo maluco E tava todo mundo esperando loucamente Depois de muito tempo aí Depois de um bom tempo dessa foto Acho que foi um mês ou dois De uma foto pra outra Temos essa foto aí Onde tá com o fundinho cinza, certo? Essa fotinha aí bem da hora do Godzilla 2019 Sendo modelado Meu Deus, depois que essa foto foi lançada Começou uma repercussão gigantesca De tudo sobre o Godzilla 2019 E depois temos ela dentro do jogo Olha só ele aí dentro do jogo, ok? Lembrando vocês que eu fiz vídeo sobre tudo isso no canal Caso você queira ver algum desses vídeos Só pesquisar aí Que tem tudo sobre o Godzilla 2019 Mas enfim, recapitulando Temos aí essa foto do Godzilla 2019 Lindão aí Olha que bonitão Ele tá dentro do jogo Show de bola Mas ainda não é o modelo finalizado Ainda temos uma porrada de evoluções Depois dessa foto aí Temos outra Essa mesma foto de outros ângulos Certo? Olha só Temos essa mesma foto de outros ângulos E depois temos a versão atualizada Que é essa versão aí Que ele tá um pouco mais gordinho Com o rabinho um pouco mais gordinho Tá com o rabinho um pouco maior aí Ele tá um pouco mais robusto Enfim, essa versão atualizada É top demais Porque essa versão atualizada Ficou sensacional Eu não usei ela em thumbnail Mas eu usei essa outra Que tá aparecendo pra vocês Dele todo brilhante aí Certo? Eu fiz uma montagem com ele Mandando bafo atômico Enfim, ficou sensacional E eu tô muito empolgado, cara Eu tô muito feliz que ele vai Meu Deus Meu Deus Mas é isso aí Eu fiz a montagem com ele Soltando bafo atômico Ficou sensacional a minha montagem aí Mas é isso Depois temos a carinha Do Godzilla 2019 Essa carinha linda dele aí Temos a carinha dele Dando um sorrisinho aí Com a sua bocona Certo? E depois temos aí Outra só da cara dele Assim, olhando assim Bravamente Assim pra frente Muito da hora Bem top Meu, é muito realista, cara Pelo amor de Deus Que um bicho lindo Lembrando Como os desenvolvedores falaram É totalmente Uma época totalmente diferente Do lançamento de 2021 E do 2014 Então estamos em uma nova era De Kajus No Kajuniverso E depois temos essa foto Maravilhosa dele Paradão aí Loucamente Olhando pra câmera E depois temos a Só da cabecinha dele aí Mano Muito da hora Bem bonitamente Lindo, lindo demais Cara, lindo Daí depois de tudo isso Começou, né O Verte começou a falar Que ia lançar um update E daí ele fez O famoso Vão ver Se a galera vai reagir E daí a galera reagiu E depois reagiu Mais um pouco E daí ele mandou Uma foto de um pé É do pé Que tá aparecendo É o pé Esse pé aí É o pé, né Daí eu falei Nossa, o pé Daí ele mandou Vou mostrar mais uma Daí eu falei Nossa, que incrível Daí a boca Daí eu fiquei Nossa, que incrível Uma boca, um pé Enfim Enfim Depois disso Temos a fotinha Da cabecinha dele Inclinadinha Assim, eu falei Muita melhor Daí depois disso Já temos aí O baforado atômica Daoríssima, velho Na verdade ele gritando Não é baforado Ele gritando Ok, ele grita E acende as placas atômicas Ok E agora Por penúltimo lugar Que essa aqui Não é o último update É o último É esse Meu, esse último Aqui tá maravilhoso Mas enfim O penúltimo dele Mandando bafo atômico Onde a cabeça dele Se move junto Cara Olha que da hora Ele manda o bafo atômico E a cabeça dele Se move junto Com o bafo atômico Não move o corpo inteiro Aí é bem da hora Bem Mano, muito louco Cara E por último Pra fechar O último teaser De todos Esse daí Que ele está de frente Aí Muito da hora Com o olho dele Acesão Assim Cara Muito legal mesmo Curti demais Mas eu acho que essa foto Ficou um pouco estranha Não sei Eu acho que ficou Mas é isso aí Eu catei Olha só Tivemos todos esses teasers E muita coisa Eu tô muito empolgado Pra ele Ele vai sair hoje ainda Então não perca Aqui no canal A novidade Ok Muitas pessoas Perguntaram pra mim Pra fazer live Eu não vou fazer live Pessoal Eu vou só postar vídeo Beleza Live Não é bom pra mim Pode ser que eu faça live Em outro canal Mas eu não vou fazer Eu prefiro fazer vídeo Pra vocês Se vocês quiserem ver live Aí assistam outros canais Eu posto vídeo Porque vídeo sai com maior Qualidade Pra vocês Beleza Eu consigo fazer um reviewzinho Da hora Mas é isso aí Muito obrigado A você que assistiu o vídeo Até aqui Um beijão no seu coração E um forte abraço Do tio Fera Valeu Cateia Falou Tchau Tchau